sofrer com a falta de água, não falei? Aí na sua casa tem ou não tem água? Juliana Sene chegando com a informação, a pergunta é, de novo hein Ju, você está aqui para a mesma notícia. O que está acontecendo dessa vez menina? Boa tarde. Oi Caleb, boa tarde para você também, para todos que nos acompanham. Pois é, minha colega Grace falou de algo positivo e eu infelizmente volto a falar da dificuldade no abastecimento, né? Você falou que alguns bairros de Itajaí estão sentindo falta de água e a gente foi atrás de respostas para saber. Primeiro a gente começa falando do bairro Cabeçudas, lá aconteceu um rompimento de rede, de acordo com o Semasa, na rua Jeremias Caldeira e por isso o registro foi fechado durante a manhã e vai ser realizada a manutenção aí até durante a tarde. A previsão é que a situação só se normalize às seis horas da tarde, então quem não tem caixa d'água na residência vai sentir a falta de água ou principalmente também a dificuldade de pressão na rede. A iniciativa dos moradores deve ser consumir pouca água, economizar e a gente lembra, para quem tem a falta d'água, que depois ela vem com turbidez, então também evitar lavar roupa porque daí a água já vem mais barrenta e fica aquela situação que as donas de casa não gostam muito. Outro recado importante é que também, segundo o Semasa, teve o rompimento de rede atingindo os moradores do bairro Ressacada, na rua José Siqueira. O registro por lá também foi fechado, também a previsão do Semasa é retorno aí das atividades normais a partir das seis horas da tarde. E no bairro São Vicente o mesmo aconteceu, rompimento da rede também por lá na rua Estefano José Vanola, a segunda rua comercial mais conhecida de Itajaí, que hoje é uma das mais procuradas realmente para o comércio. Então os comerciantes também vão sentir aí que a água está vindo da caixa d'água e aqueles que não têm vão sentir também a falta do abastecimento, o retorno também dos registros abertos aí a partir das seis horas da tarde. A gente lembra que essa é uma previsão do Semasa, mas pode ser que a água retorne um pouco antes da estabilidade, conforme a finalização do serviço, mas esse é um prazo dado pelo Semasa. Outra situação também, Caleb, é que nós estamos sentindo aqui no alto do Morro da Cruz a falta também do abastecimento. Entramos em contato com o Semasa, com a assessoria, eles disseram que estão averiguando o que aconteceu por aqui, mas por exemplo, aqui na TV agora nesse momento, a gente não está conseguindo lavar louça porque está faltando água, então ainda no jornal a gente vai daqui a pouquinho trazer essa resposta também para os moradores aqui do Morro da Cruz. Outra informação bastante importante, Caleb, é que no dia 16 o Semasa anunciou a falta de abastecimento de água, o motivo seria o desligamento de energia elétrica na última sexta-feira, isso acabou prejudicando um pouco o abastecimento e depois disso, então a Celesc agora emitiu uma nota dando uma resposta para a situação. De acordo com a gerência regional do Celesc aqui em Itajaí, em decorrência de recentes informações divulgadas pelo Semasa sobre o desligamento de energia feito no dia 16 de dezembro, a mesma foi comunicada por e-mail com 12 dias de antecedência sobre a substituição e também o conserto ali, na verdade a troca do poste por um poste maior, um poste que era menor de 10 metros e foi colocado agora um de 13 metros exatamente para, segundo a Celesc, dar maior eficiência para o abastecimento. Então realmente faltou energia elétrica na última sexta-feira, naquele ponto ali do bairro São Roque, onde fica a estação também do Semasa, mas a Celesc mandou uma nota para a imprensa dizendo que a autarquia, o Semasa tinha sido comunicado com bastante antecedência, 12 dias de antecedência e que na sexta-feira esse desligamento de energia que comprometeu, é claro, a questão do abastecimento, aconteceu no prazo da 1h35 da tarde até a conclusão que foi às 6h15 da noite. Então aí um esclarecimento que chegou também por parte da Celesc. Volto com você. Muito obrigado, Juliana Senna. Esclarecido, não pode o Semasa pela falta de água e de produtividade de ter enchido os reservatórios na cidade de Itajaí e culpabilizar a Celesc porque foi um agendamento breve e avisado, né? 12 dias de antecedência. Obrigado, Ju, sempre trazendo esclarecimento e deixando a notícia mais fácil de ser compreendida. É desse jeito, a gente está aqui para esclarecer os fatos. Esse é o papel do Balanço Geral. Tem participações aqui, ó. Quem está chegando na tela do BG nesse momento? Olha lá, Lauri. A água continua amarela em Itajaí. Faz uma semana, não melhora. Moro no bairro São João. Tá vendo, Lauri? Participando? Nossa, minha gente, que loucura isso. De que maneira consumir esta água? Ô, minha amiga Juscelane, que faz a melhor galinha ensopada da cidade de Itajaí lá na Itaipava. Já fui lá almoçar duas vezes. Você tá achando o quê, hein, Elias Gotaski? Sei que não foi. Aqui em casa, na Itaipava, estamos há quatro semanas sentindo falta de água. Não acredito nisso, Juscelane. Rodrigo Cabral, essa é a situação da água em Itajaí, no bairro Fazenda. Depois de lavar a roupa, olha o estado do edredom. Mostra aí pra gente. Olha a situação. Acabou, né? Acabou, acabou. Não tem mais o quê. E aí eu acho interessante que eu vou até pegar, depois com a assessoria de imprensa do Semasa, quais são os critérios pra você reaver valores por causa da perda de um edredom como esse, que não é barato. A gente sabe muito bem, não é barato. E aí? Ah, mas tem que ter a nota fiscal. Às vezes você comprou faz tempo. Você não tem mais a nota, você não consegue dizer quanto que você pagou. Tem mais? Olávio, o café já está saindo direto da torneira aqui no São Vicente em Itajaí. Não acredito nisso, Olávio. Nossa, isso é um chafé. É o chafé que tá chegando na casa do Olávio a participação da nossa comunidade. Água, mais uma vez, com turbidez e três rompimentos de rede consecutivos em Itajaí. O que tem causado isso? Qual é a explicação técnica para esses problemas? Pra mudar de assunto, a...